e aí galera seja bem vindo ao canal os caçadores lugares perdidos galera hoje eu estou aqui no cemitério do Morumbi nesse cemitério ele foi fundado em 1968 pela comunidade religiosa né João 23 ele fica localizado aqui no bairro do Morumbi e hoje galera vamos homenagear a vovó palmeirinha né que foi uma cozinheira e apresentadora de televisão né hora que chegar na sepultura dela eu conto mais um pouco ela tá bem próxima da sepultura do Sena né aqui atrás de mim ó é a portaria tá vendo muito de vocês estavam perguntando onde que ficava né sepultura do Sena e eu vou tá mostrando tá bem na minha frente aqui né então atrás de mim aqui a portaria e aqui a frente tá vendo essa árvore aqui ó é a sepultura do Sena né e a sepultura dela fica atrás né fica bem atrás aqui ó e bora para o vídeo aí e aí e aí Amém. 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 Olha galera, já estamos próximos, eu acabei dando uma volta, como eu não sabia onde era a sepultura dela, essa aqui é a sepultura dela. Palmyra Nery da Silva Onofre, conhecida como Palmirinha, foi uma cozinheira e apresentadora de televisão brasileira, nascida em 29 de junho de 1931 em Bauru. E eu vou estar contando galera um pouco da trajetória dela, né, a carreira dela. Ela desde pequena deixou sua casa, né, e foi morar com uma francesa, né, que a francesa adorava cozinhar, né. Olha galera, lá na frente, ó, é onde está o Senna, tá vendo aquela árvore ali, ó, bem do lado da árvore. Foi com essa francesa, né, que ela aprendeu há muito sobre culinária, né. Ao 19 ano, Palmeirinha se casou, né, vivendo quase 20 anos em um relacionamento abusivo, né, em que sofreu muito agressões físicas, né, e acabou se separando, né, do marido. Sua primeira aparição na televisão foi em 1994, ela tinha 63 anos, quando foi convidada para o programa da Silva Popovic, né, na TV Bandeirante. E o talento da Palmeirinha despertou o interesse da apresentadora Ana Maria Braga, né, que convidou para participar do Note e a Note. E Palmeirinha permaneceu por mais de cinco anos, onde ensinava a preparar as receitas, né. Em 1997, ela recebeu uma proposta pela TV Gazeta, e também participou como colaboradora do programa Mulheres, com suas receitas, né. Ela também comandou o programa TV Culinária. Em 2011, participou do quadro do Lata Velha, né, do programa Caldeirão do Hulk. Palmeirinha participou de muitas entrevistas, né. E sobre sua morte, Palmeirinha estava internada no hospital alemão Oswaldo Cruz, né, ela sofria de problemas renais, né. Palmeirinha faleceu no dia 7 de maio de 2023, aos 91 anos de idade. Bem triste, né, galera. E eu vou encerrar esse vídeo na sepultura do Sena, como está bem próximo aqui, né. Vamos encerrar esse vídeo lá. E lá atrás, galera, por acaso vocês escutaram algum barulho? Tinha um pessoal trabalhando bem atrás de mim, né, tinha um pessoal com trator, cortador de grama, né. O pessoal estava ajeitando a grama nas quadras para trás aí, né. Olha aí, nós já estamos quase chegando. Olha aí, a bandeira do Brasil na árvore. E olha a sepultura dele aqui, ó. Olha como está bonito, né, cheio de flores, né, de vaso de flores. Toda vez que eu vim aqui sempre teve, né, com flores, né, ó. E hoje está até diferente, né. Muita gente, né, vem visitar, né. Olha aí, Ailton Sena da Silva, nascimento dia 21 do 3 de 1960, faleceu dia 1 do 5 de 1994, com 34 anos, né, de idade. Saudade eterna. Olha que bonito, galera, quantas flores, né. E é isso, galera. Vou estar encerrando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Foi pedido de algum de vocês, né, para mim estar vindo homenagear, né, a vovó Palmeirinha. E está aí o vídeo. E lembrando, galera, no meu Facebook eu estou postando algumas homenagens, né, diferentes, né, com fotos e fazendo homenagem, né. Então, se você não se inscreveu ainda, dá uma olhada lá. De vez em quando eu vou estar postando algumas coisas diferentes lá, tá bom. O link vai estar na descrição abaixo, meu Facebook, meu Instagram, meu e-mail do Pix também, se alguém quiser estar dando uma força, será bem-vindo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho